Quando eu cheguei aqui, eu era secão, agora eu tô criando uma massa muscular. Quantos quilos você tá, aproximadamente? Tô com 62. Vamos lá dar uma olhada nesse peso, ver como que tá? Bora, bora lá. O que aconteceu? Pô, eu tinha que ver que eu pesei e tava 62. Sei o que aconteceu agora. Mano, mas é uma diferença de 2 quilos, cara. A gente tem atletas profissionais, eles têm que gravar conteúdo, eles têm que trampar, os atletas trabalham também, tem casa pra cuidar, filho pra cuidar. Não dá só pra treinar, comer e dormir. De todas as refeições que você tá fazendo, cara, que a gente te passou, você fez todas erradas. Você fez 3 vezes o teu pós-treino, e do teu pós-treino você não tomou leite. Deu. Boa, mano. E aí, como que você tá se sentindo? Pô, é um sonho pra todos, né, tá aqui. Inclusive pra mim, eu tô tentando, né, batalhando, né, conseguir competir, que é o meu sonho. Eu tô tentando, né. E você tá sentindo o teu físico mais cheio, mais forte pra treinar? Tô, eu já vi muitos resultados, já vi a evolução, né. Pouca evolução assim, mas eu já vi. Quando eu cheguei aqui, eu era secão. Agora eu tô criando uma massa muscular. Quantos quilos você tá, aproximadamente? Tô com 62. Vamos lá dar uma olhada nesse peso, ver como que tá? Bora, bora lá. Tem alguém tomando banho? Sim. Quanto que tava teu peso mesmo? 62 quilos. 62? Tira o tênis aí, vamos ver quanto que tá agora. Pô, caramba, mano. Nem 60 quilos? O que aconteceu? Pô, eu tinha que ver que eu pesei e tava 62. Não sei o que aconteceu agora. Mano, mas é uma diferença de 2 quilos, cara. 2 quilos dá muita diferença no nosso trabalho. Vou ter que levar isso aí pro Donair e a gente vai ter que conversar com ele, cara. Pra você explicar bem certinho o que que tá acontecendo. E aí, mano? E aí? E aí, a gente acabou no nosso treino ali. Perguntei quanto que tava o peso dele. Ele falou pra mim 62 quilos. Aí eu falei, ah, vamos dar uma conferida no peso na balança ali. E aí, bateu 59 quilos um pouquinho, cara. Diferença, hein? Tirou a roupa, o que que foi? Sapato, quer ter sapato? Sapato, 3 quilos de sapato. E aí? E aí, vamos estar em jejum, né? Se for em jejum, vai bater 58 quilos. Por aí. Puta, tipo... Tá comendo bem? Tá comendo bem. Tá conseguindo comer? Como é que tá? Não, tô conseguindo comer bem. Tá conseguindo comer bem? Mas, tipo, do jeito que tá lá? Tá faltando alguma coisa? Como que tá? Tá, tá faltando as frutas que tem. Que vocês colocaram na dieta. Só a fruta? Fruta, ovos. Só tem frango, arroz, macarrão. Deixa eu ver. Você consegue me falar todas as refeições que você fez ontem? Fala pra mim. A refeição que eu fiz é agora, né? Ontem. Ontem. A primeira de ontem. É, me passa todas as refeições que você fez no dia de ontem. Ontem, né? Isso. No caso, seis horas eu comi frango, arroz. Quanto de frango, quanto de arroz? De arroz eu comi 350. Aí, de frango, 250. Quanto? 250 de frango. Isso. Tá. Segunda refeição. Aí foi nove horas. Nove. Nove horas foi arroz também, e frango. Arroz foi 350 mesmo. Aí, frango foi 150, eu mudei. Coloquei 150. 150 frango. Outra refeição. Aí foi de meio dia. Que era, eu coloquei o whey e queratina. Só o whey e queratina? Isso. O corpo do whey? Coloquei o whey e o whey. 150. 150. 150 de whey? Queratina. Coloquei assim. Quanto grama? É o whey e o percalórico? O whey. Tá tomando os dois, mas ele colocou o whey. Tá. Outra refeição. Aí foi de três horas. Que de três horas era o macarrão, macarrão e frango. Macarrão, eu coloquei 250. 150. E frango, 150. Frango, 150. Tá. Outra. Aí, três horas, foi o whey. E esse foi das três. Foi das três, não foi? Aí, quatro horas eu vim treinar. Aí, seis horas, no caso, era o whey e queratina também. Quanto do whey e queratina? Quanto do whey eu coloquei mesmo, 150. Tá. E de creatina, cinco. Tá. O que mais? Aí, de nove horas, de nove horas que era, eu coloquei arroz. Arroz, 150 gramas. E frango, 150. Então, 150 gramas de arroz e 150 gramas de frango. E a outra? E dez horas era o whey e queratina. Ó. Pra finalizar. Quanto de whey? Quanto de whey? Whey, 150 gramas. E creatina, cinco. Cinco gramas. Você tomou 450 gramas de whey num dia? Você fez três vezes o teu pós-treino. E do teu pós-treino, você não tomou whey. Você tem a dieta dele aqui? Fácil aí? Manda pra mim, por favor. Eu vou ler as refeições, Suzy, aqui, ó. As dezenove horas, 120 gramas de frango, 300 gramas de arroz, 100 gramas de mamão. As dezenove horas, 120 gramas de carne vermelha, 300 gramas de arroz, 100 gramas de abacaxi. As dezenove horas, 16 às dezoito horas, 30 gramas de whey, 5 gramas de creatina, 200 gramas de qualquer fruta. As dezenove horas, 120 gramas de frango, 250 macarrão, 100 gramas de abacaxi. As dezenove horas, 30 gramas de whey, 100 gramas de aveia, 2 bananas e 20 gramas de mel. Pra você tomar 150 gramas de... 30 gramas de whey, você tá tomando 150. De todas as refeições que você tá fazendo, cara, que a gente te passou, você fez todas erradas. Todas. Então, assim, você tá comendo, achando que você tá comendo muito, que você tá comendo bem, mas você tá adaptando, você entendeu? Adaptando as refeições. Isso faz muito mal pro seu planejamento, porque, assim, hipercalórico é diferente de whey, entendeu? O hipercalórico você usa mais, porque o hipercalórico ele tem carboidrato, ele tem proteína, ele tem um pouco de gordura. Então, é uma refeição por completo. Por isso que a gente passa, geralmente, o hipercalórico e mais alguma fruta só. A whey, geralmente, ela é só proteína, se é uma whey de qualidade, entendeu? Aí você coloca a whey e mais uma fonte de carboidrato. Por isso que coloca junto. Então, não dá pra trocar, colocar 150 gramas de whey. Por exemplo, o cruz pesa 130 quilos e não toma 150 gramas de whey. O corpo dele nem absorve tudo isso. Seu corpo, principalmente. Então, não é só comer mais, substituir o alimento. Tem o porquê de cada alimento aqui. E talvez aqui esteja o erro do que você não está evoluindo, entendeu? Então, a gente precisa corrigir isso aqui. Então, por exemplo, se está faltando fruta, a gente tem que saber que está faltando fruta pra gente providenciar fruta pra você. Se está faltando frango, a gente tem que saber pra providenciar frango pra você. Se está faltando ovo, a gente tem que saber pra ajudar você, ou o Toguro, ou a gente. Mas não pode faltar, entendeu? Então, por exemplo, agora a gente tem... Cara, eu estou preocupado. 60 dias. Eu estou preocupado, porque a gente tem 60 dias. Eu queria que ele batesse uns 70 quilos nesse espaço de tempo. E se fossem 3 meses, 3 quilos cada mês a gente estaria batendo. Agora, 2 meses, 2 meses vai ser paulado, né? Entendeu? É difícil até pra quem que é hormonizado, imagina colocar 10 quilos assim, imagina pra ele natural. O que eu penso que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer algumas adaptações e deixar um pouco mais sustentável pra ele, caso falte alguma coisa. Mas, cara, você precisa seguir isso aqui. Precisa seguir isso aqui. É como aquela que eu te falei. Tipo, eu estava imaginando pra mim, estava faltando, né? Estava faltando. Imaginar pra mim. Se eu colocar, tipo, estava 300 gramas de arroz, colocar 350, eu crescia, tipo, é mais, né? Nesse caso. Aí estava faltando e eu não comuniquei a vocês, tipo, ah, eu estou na mansão, o teu guru compra pra mim. Entendeu? Por isso que eu não comuniquei a vocês. Porque, tipo, vocês, tu, eu falei pra tu que estava faltando suplementação, né? Tu arrumou pra mim. Tipo, eu imaginava assim, entendeu? Suprimento. Não, é, estava faltando comida ou te mandar mensagem. Mesmo jeito que a gente fez a compra lá pra você, a gente resolve agora. Não pode deixar faltar as coisas pra você, entendeu? Então, o que o teu guru não conseguir te ajudar, a gente te ajuda. Entendeu? Se a empresa não ajudar, o curso vai dar, eu vou dar, o braguia vai dar. A gente vai fazer a parada acontecer. Então, a gente entrou nesse projeto pra fazer dar certo. Só que, não tem como eu adivinhar que está acabando o frango lá na sua geladeira. Não tem como a gente adivinhar que está acabando a fruta. Você tem que perder esse medo de incomodar. E assim, é, a gente explica as coisas pra você, a gente só vai saber se está certo se você perguntar. Então, meu, acabou, acabou minha banana. O que, cruz, o que que eu faço? Pô, eu não tenho mel. Tem alguma coisa que dá pra eu fazer? Pergunta pra gente. E se alguém tiver que aumentar, o curso vai aumentar pra você. Porque senão aqui, do jeito que está bagunçado, e o peso não está subindo, a gente não tem onde a gente aumentar. Então, primeiro, o que que tem que fazer? Seguir isso aqui 100%. Pra gente saber se você seguindo 100%, você vai evoluir ou vai regredir. A gente vai avaliar. Passou ali uns 3, 4 dias, o peso não está subindo, a gente vai adaptar e já vai subir. Entendeu? Só que, cara, aqui, a gente tem, você entende a resposta que a gente tem? Com certeza, muito grande. A gente tem uma resposta gigantesca, porque assim, o trabalho de secar, você consegue fazer num culto espaço de tempo. O aumento. O aumento de massa muscular, ele é demorado. Então, a quantidade de água que você toma, ela influencia. A quantidade de comida que você come, o horário que você come, influencia. Então, por exemplo, tem frutas diferentes. Tem o abacaxi? Tem o porquê de estar o abacaxi ali. Porque o abacaxi, na quantidade de comida que você está comendo, vai te ajudar na digestão. Entendeu? Te ajuda na digestão. O mamão vai ajudar a funcionar o seu intestino melhor. A aveia tem o porquê de estar ali naquele momento. A whey tem o porquê de estar ali naquele momento. Entendeu? Creatina, você joga ali, ele colocou no pós-treino, só no pós-treino. Então, quando você for tomar suplementos outras vezes no dia, é aquela refeição que está lá. Não vai a creatina junto. Entendeu? Então, o plano está aqui para você não pensar. Para você só seguir ele 100%. E sem medo de perguntar para a gente. Entendeu? Sem medo de perguntar para a gente. A gente está aqui para te ajudar. Entendeu? A maioria das pessoas, elas erram assim. Você trabalha com consultoria, você trabalha com consultoria também. Eu trabalho com consultoria há muito tempo. A gente pega um público entrante. A maior parte dos erros é nas substituições. As pessoas, às vezes, esquecerem de pesar os alimentos. Sabe? Eu acho que uma... Machismo, né? Machismo. Eu acho que essa quantidade de pasta amendoim faz a diferença. Então, assim, tem o porquê de cada alimento estar ali. Então, está ali o macarrão naquele horário, por causa da digestão dele. Está ali o macarrão por causa daquilo. A aveia está ali. Tem o porquê dela. Então, tem a proteína da carne. Está uma vez só. Porque a digestão da carne é mais lenta. Mas é uma carne que traz mais saciedade. É uma carne que traz nutrientes que o frango não traz também. Então, tudo tem a sua importância. O ovo também. Então, às vezes, é o ovo inteiro. Às vezes, é a clara. Tudo tem o porquê. Então, o Cruz vai fazer algumas adaptações. Deixa... Pega as dores deles, assim. A dor... Ah, a variedade de fruta está sendo um problema. Ah, o ovo está sendo um problema. E daí, você modifica do jeito que você achar. A gente supri todos esses problemas, Braguinha. Fica na cola dele para ver, tipo assim, se estiver faltando alguma coisa, vocês me avisam. Fruta, qualquer coisa a gente coloca uma ou duas, ou duas, para facilitar o suplemento. Eu estou aí no carro para te dar. Entendeu? Você já leva o suplemento. O suplemento acabou hoje, né? Então, está de boa. Então, não vai ficar faltando. Então, e assim, cinco dias antes de acabar o seu suplemento, você já me avisa para a gente já repor. Está acabando o frango, você já avisa para a gente repor. Entendeu? A gente tem que fazer isso dar certo. Você está todo dia aqui comigo no CT, só você dizer, ô Cruz, tenho fruta para mais dois dias. Ó, meu whey vai acabar. Meu frango vai acabar. Você está todo dia. Você não precisa ter vergonha. A gente abraçou o teu sonho. A gente quer viver a tua história. Só que a gente precisa fazer com que dê certo. E para isso, você precisa ter uma comunicação com a gente. Não precisa ter vergonha, medo. A gente só vai te ajudar. É, bicho, assim, eu estou bem preocupado. Não, não, mas essa questão de, tipo, perguntar, quando tiver faltando alguma coisa, já vou comunicar a vocês. Porque, tipo, eu estava esperando, tipo, como eu falei aí, eu moro na mansão, vou falar com o Toguro, pô. Só que o Toguro é uma pessoa muito corrida, entendeu? Ele falou, quando tiver faltando frango, eu avisei ele que frango, frango lá não vai faltar, entendeu? Como tem agora. Ele me, ontem aí, falou comigo, pô, tem frango aí, Shaolin? Falei, tem, tem frango ainda, entendeu? Mas, tipo, ovos, mamão, que tem, vai ter na dieta também, né? Mel, abacaxi. Aí está faltando, porque só tem arroz, lá, só tem arroz, frango e macarrão. É, muita gente morando lá, né? O Toguro, falei com o Toguro no telefone, o Toguro fez uma reunião lá pra falar da galera que está pegando frango pra organizar um pouco melhor. O Toguro, ele fica no suporte. Eu vi bastante gente até comentando do suporte do Toguro. Cara, o Toguro dá um puta suporte. Você pensa que é muita gente morando lá, criando conteúdo e ajudando e ele abraça essa responsa toda sozinho. Por isso que a gente está no suporte pra tentar abraçar e espero que a gente consiga achar mais pessoas, que a gente consiga ajudar, né? Mas a gente não tem tempo pra perder, a gente tem um prazo. Então, se chegar daqui a 90 dias e a gente não mostrar um resultado, é uma oportunidade que passou. Você pensa assim, quanto tempo que você sonhou estar aqui? Quanto tempo que você esperou por essa oportunidade, entendeu? Não adianta só ter força de vontade. A gente tem que saber pra onde a gente está seguindo. Por isso que tem um planejamento. Por isso que tem um profissional te acompanhando, você entendeu? Então, o esforço, só por esforço, sem ter um caminho, sem ter um planejamento, não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que juntar o esforço com um bom planejamento, com uma boa estratégia. Isso vai fazer você chegar longe. Então, o Cristo faz os ajustes. A gente dá o suporte. Agora, não tem como ninguém roubar, não tem como ninguém roubar. A galera já está entendendo da parada. Uma semana, a gente dá uma olhada, mas esse peso tem que subir. Como é que está a sua rotina de sono? Você está dormindo bem, as quantidades de horas? Só porque é muita produção de conteúdo, entendeu? Tem que produzir conteúdo. O Toguro cobra muito. Que nem ontem, a reunião. Eu dormi uma e meia. Aí, eu me deito, eu fico lá pensando. E o sono não vem. Pô, eu tomei energético ontem. Toguro me deu energético pra ficar cansadão na reunião. Porque eu estava cansado ontem. Tenei perna. Pô, eu digo, pô, essa reunião que não acaba, pô. É o que deu, eu preocupado, né? É o fundamental também. Isso. Só que lá é muito produção de conteúdo, entendeu? O Toguro cobra muito. Pô, você está fazendo conteúdo, está só aqui na mansão, só deitado. Aí, tem que produzir conteúdo, entendeu? Vou pra lá e pra cá, tentar encontrar parcerias. Parceria de roupas, parceria de tudo. Então, vamos dar uma rotina pra que você não faça esse tipo de coisa à noite, entendeu? Porque as horas de sono, não é só a quantidade de horas, você tem que dormir à noite pra você ter a produção de hormônios e você conseguir ter a hipertrofia. Então, assim, tenta organizar dentro da realidade que você vive lá, de fazer essas coisas durante o dia, pra você à noite não ter que tomar energético, pra você à noite conseguir dormir, entendeu? Tem que ter rotina. Sem rotina, as coisas não vão rodar. Exato. Sim, e assim, a criação de conteúdo, você ajudar na casa. Vocês têm que ajudar mesmo, vocês moram lá de graça. O Toguro tá dando oportunidade pra vocês criarem, vocês têm que aproveitar, cara. Você tem que agarrar isso com o indente, cara. O Brasil inteiro gostaria de estar lá. Então, mesmo que a casa esteja uma zona, mesmo que tenha que gravar 10 vídeos por dia, tem que aproveitar. Faz os vídeos, mas faz a dieta, faz o treino. Dá um jeito de encaixar a rotina de lá com a sua rotina de atleta, pra você evoluir. Tem que dar. Assim, a gente tem atletas profissionais, eles têm que gravar conteúdo, eles têm que trampar. Os atletas trabalham também, tem casa pra cuidar, filho pra cuidar, cachorro pra cuidar. É vida normal. Não dá só pra treinar, comer e dormir. Isso ninguém faz. Não existe essa vida só de treinar, comer e dormir. Então, organiza a sua rotina. O Cruz vai passar as coisas pra você. Pega um caderninho, anota. Tá horário eu vou acordar, vou criar conteúdo. Tá horário eu vou treinar. Esse horário aqui eu tenho livre, eu vou criar conteúdo pro Toguro. Esse horário aqui eu vou fazer pro TikTok. Organiza a sua rotina. Esses próximos 60 dias não pode ter erro. Não pode ter erro. Tá? Porque assim, a gente perdeu essa oportunidade, a empresa, tipo, vai falar, pô, se tiveram a oportunidade de fazer um projeto dar certo e não fizeram, a gente tem que dar certo. Não tem a opção de fazer dar errado. Algum jeito a gente dá. Entendeu? Nem que eu faça o Cruz de lá em ficar comida na sua boca toda a refeição. Batei de novo, no que fica dor, hein? Não, mas em questão disso, mano. Em questão disso, a maior preocupação tá, tipo, nessa... É, com toda a dieta, entendeu? Na conta da rotina. Porque eu acredito que foco eu tenho pra vir todo dia pra cá. Entendeu? Mas não é só isso, né? Tipo, tá focado lá, treinando. Tem que ter a alimentação, tem que ter a rotina. É, com as perdições também. Tá vendo? Então, assim, não... A gente entende que você não tá fazendo por mal. Mas o fato de você... Ah, eu não tô mal intencionado, isso também não tira falha. Então, às vezes, a gente erra sem saber. Então, pra isso que você tem que perguntar. Pra isso que você tem que se informar. Ou, será que eu preciso descansar no final de semana? Precisa descansar? Não, precisa. O dia sem treino é importante pra você evoluir também. Então, aquele descanso tá lá, porque é importante pra você. Os exercícios do seu treino estão ali por algum motivo. Então, tem que seguir tudo 100%. Tá? A partir de agora, todo passo é controlado. Sem falha. A gente vai ficar... Ah, eu vou ficar em cima do cruz. E o cruz vai ficar em cima de você. Tá bom? Tá. Certo? Então, fechou. Depois dessa, né, pô? Depois dessa bronca... É a oportunidade da sua vida. Ou você agarra ou não vai voltar mais. É a chance de você mudar sua vida, mudar a vida da sua família. É agora. Se quiser valer a pena, vai pra você e vai pra mim também. Porque a galera quer ver, tipo, eu crescer, entendeu? Não ficar só naquela parte... Esqueleto, praticamente. Magrão. Pô, quer ver a evolução, né? Agora não é só bom. Agora... A bola do jogo é com você. O que a gente pode fazer, a gente tá fazendo. Mas a gente não pode comer por você. A gente não pode dormir por você. A gente não pode treinar por você. A gente não pode comer por você.